Olá amiguinhos e amiguinhas, o título da nossa história de hoje é a Última Páscoa, a Santa Ceia. Então vamos lá para mais uma história bíblica. Há muitos anos antes de todas essas histórias que aprendemos sobre Jesus acontecerem, o povo de Israel vivia como escravos no Egito. Os israelitas sofriam muito, mas Deus havia prometido que iria libertá-los. Na noite que isso aconteceu, Deus disse que todas as famílias deveriam se reunir para uma refeição especial. Eles comeriam um cordeiro assado com pão sem fermento e verduras amargas. Era a Páscoa que passou a ser celebrada todos os anos para lembrar o dia da libertação. E no primeiro dia da festa, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse Ide a cidade a um certo homem e dizei-lhe O mestre diz O meu tempo está próximo Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara E prepararam a Páscoa E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze Quando se reuniram para comer, Jesus avisou que era a última vez que comemoravam a Páscoa juntos Porque ele iria morrer e voltaria para o céu Os discípulos ficaram muito tristes E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos E disse Tomai e comei, isso é o meu corpo E depois pegou o copo com o vinho e disse Esse vinho é como o meu sangue, que será derramado E todos beberam o vinho Jesus ensinou aos seus discípulos que deveriam fazer isso para se lembrar dele Depois da refeição, todos cantaram louvores e saíram para o monte das oliveiras A partir daquele dia, o pão e o vinho da refeição da Páscoa Passaram a ter um novo significado para todos que seguem a Jesus O pão se tornou símbolo do corpo de Jesus Que morreu na cruz para nos salvar E o vinho se tornou símbolo do sangue que foi derramado para perdoar todos os nossos pecados Versículo do dia Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 Hoje nós aprendemos que a verdadeira Páscoa não tem nada a ver com coelhinhos e ovos de chocolate A Páscoa era uma festa para lembrar o dia em que Deus libertou o seu povo da escravidão Quando Jesus comemorou a Páscoa com seus discípulos pela última vez Ele aproveitou o pão e o vinho para mostrar o que aconteceria com ele E também para ensinar os seus discípulos o que deveriam fazer para se lembrar dele Hoje, as pessoas que são batizadas participam de uma cerimônia na igreja Chamada Santa Ceia E ao fazermos isso, estamos obedecendo a ordem que Jesus deu aos seus discípulos Como está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 19 Fazer isto em memória de mim Obrigada por assistirem o vídeo Até o próximo e fiquem com Deus